Para você que quer ter uma profissão, olha lá, para você mesmo, pode ser você dona de casa, você trabalhador rural, qualquer pessoa que tem interesse em aprender curso de eletrônica básica, meus amores, estamos com um excelente curso. Menos de R$70,00 é um excelente curso. Vocês acreditam que tem várias gente já abrindo sua própria oficina através do nosso curso? Exatamente. Se você já sabe que é uma coisa mais avançada, estamos com o curso de concerto de som, tá bom? Então, o Aulas Online vem com a gente nessa, vem! Salve, salve, galerinha! Então, estamos aqui, vamos pegar o material que o Pedreiro vai chegar já já, meus amores. Acordamos cedíssimo hoje, tá? 5h30 da madrugada da manhã, nós já estávamos acordadas aí esperando eles, né? Organizar aqui as coisas, o sol já está começando a esquentar. Vamos pegar aqui o carrinho de mão, ó, o carrinho de mão, a enxada. Vamos pegar aqui o material para eles começarem, porque eles já já estão chegando. Vem comigo. Vem comigo. E aí, cimento, chegou aí o cimento, a construção aí, e aí, cimento, chegou aí, cimento. Olha aí, os pedreiros aí em obra aí, gente, olha, pedreiro que é o mais importante. Olha, os pedreiros estão aí, galerinha, mão na massa aí, ó, agora vai sair, agora sai esse ponto. Passei o dia, meus amores, na loja perguntando como que estava aqui o ponto, como que tava o ponto que os pedreiros ficou aqui, né? Vamos ver agora, juntamente comigo, pera lá. Juntamente agora, ver como que ficou. Tá escuro, eu sei, mas é a surpresa agora, né? Vamos ver como que tá, ó. Já tá, ó, tá cara aqui, galerinha. Olha lá, né? Aqui é a parte de colocar o banheiro, a parede lá já tá pronta também. Vou deixar pra mostrar, gente, amanhã. Mas olha lá, como já tá, outra cara aqui, já, ó. Eu mostro pra vocês. Bom dia! Salve, salve, galerinha. Olha só, o segundo dia, eu dormi aqui na casa, sempre andando na loja, né, pra ficar de olho lá. Gente, deixa eu falar. Primeiro dia que eu dormi fora de lá, já foi dois carinhas, olha, minha central de ar. Vocês acreditam? Exatamente. Aí, no segundo dia, que foi hoje, ontem pra hoje, faltou já luz lá, já fiquei cabrela. Será que eles que desligaram de junto e foram pegar a central? Mas não. Ah, depois a luz voltou meia fase, depois voltou normal. Aí eu falei, não, não foram eles, né? Mas não levaram não, graças a Deus, tá? A gente ligou a central lá, deixou ligada lá pra eles não voltarem, né? Mas agora nossa energia, né? Pode dar uma facada. Não, tá. Segundo dia, galerinha, os pedreiros já chegaram. Vou mostrar pra vocês o que eles fizeram ontem e agora vai começar o outro dia aqui. Bora lá. Aí, galerinha, ó. Essa parede aqui, ele já levantou aqui, ó. Tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter, ó. Né? Putz, né? Aí... Aí, galerinha, já fez a... Tá aí hoje, novo dia aí, ó. É nóis, a parada aqui. Olha aí o meu servente lá do Ceará. É isso aí. Diretamente do Ceará. Diretamente do Ceará pra cá. Aí, galerinha, aí já fez já a parte do... da divisão aqui, divisão, onde vai ser o banheiro aqui, ele já fez, ó. Aqui que vai ser o banheirinho. O banheirinho só com vaso mesmo, uma piazinha pequenininha, pra não tomar muito espaço. E aí, ó. Bora que bora. Gratidão a todos aí. Tá aí com a gente, ajudando, apoiando aí a nossa... nossa construção da eletrônica aí. E vamos dar sequência aí, mostrando pra vocês. Toda vez fazer uma coisinha, mostrar passo a passo pra vocês, tá, galerinha? Tá, facilidade. Tchau. 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 E é isso aí, vem com a gente nessa. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante pra gente. Link do curso a gente deixa aí embaixo, na descrição, ou no comentário fixado. E não perca essa aí. Vem com a gente.